Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Isolados na Cozinha. Hoje a nossa receita é muito fácil, nós vamos fazer um palmito na churrasqueira. Para essa receita você vai precisar de uma haste de palmito in natura, papel alumínio e depois eu vou mostrar como podemos temperar o nosso palmito assado. Se você já gostou dessa ideia, não esqueça de deixar o seu joinha, dar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações e vamos lá se rasquear. Pessoal, nós vamos abrir aqui o papel alumínio e vamos colocar a parte de diante para dentro. Nós vamos repetir esse processo. E agora nós vamos levar para a brasa. Pessoal, agora nós colocamos aqui o nosso palmito no papel alumínio na churrasqueira por em torno de duas a três horas e aí eu volto para mostrar para vocês. Só após três horas na churrasqueira, vamos ver como é que ele ficou. Tá molinho, ó gente. Olha isso, desmanchando. Nós estamos fazendo talhos nele. Então agora nós vamos usar aí umas duas colheres de sopa de manteiga, salsinha e cebolinha. Azeite, um fio de azeite. Uma pitada de sal. Vamos temperar. E agora a gente vai polvilhar um pouquinho de sal grosso. E vamos voltar para a churrasqueira para dourar. Vamos ver se está grelhando, gente. Olha isso. Olha essa maravilha, gente. Desmanchando, ó. Vou colocar no pratinho e mostrar para vocês. Pessoal, essa é a nossa sugestão de acompanhamento para um churrasco, para você fazer uma entrada. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!